Estica, estica, enrola, enrola, corta, corta, escova, escova, lava, lava, seca, seca, já está pronta, que boneca! Cabelos, cabelos, moros ou castanhos? Cabelos, cabelos, ruivos ou pretos? Cabelos, cabelos, encaracolados? Lisos, ondulados, cabelos, cabelos, lisos, ondulados, cabelos, cabelos! Gosto de escovar, lavar e cortar, fazer extinções, usar traduções, arcos, macerótos, puxos e trancinhas, solto, apanhado, franjas e repigas! Cabelos, cabelos, moros ou castanhos? Cabelos, cabelos, ruivos ou pretos? Cabelos, cabelos, encaracolados, lisos, ondulados, cabelos, cabelos, lisos, ondulados, cabelos, cabelos! Estica, estica, enrola, enrola, corta, corta, escova, escova, lava, lava, seca, seca, já está pronta, que boneca! Gosto de escovar, lavar e cortar, fazer extinções, usar traduções, arcos, macerótos, puxos e trancinhas, Solto, apanhado, franjas e repigas! Cabelos, cabelos, moros ou castanhos? Cabelos, cabelos, ruivos ou pretos? Cabelos, cabelos, encaracolados, lisos, ondulados, cabelos, cabelos! Lisos, ondulados, cabelos, cabelos, lisos, ondulados, cabelos, cabelos! Estica, estica, enrola, enrola, corta, corta, escova, escova, lava, lava, seca, seca, já está pronta, que boneca!